Gente, dia de mudança hoje, então preparem-se pra dizer tchau pra isso aqui, ó. Adeus! Descolorindo agora a raiz. Talvez eu coloque um pouquinho de decope color só pra poder tirar um pouco desse rosa, pra poder as cores pegarem melhor. E, impressionantemente, já estou uns 20 minutos com essa decoloração e não está ardendo. Está só, estou espiricando em alguns lugares, mas está super de boa. Há milagres na vida, né? Eu acho que meu couro cabelo está bem saudável, então ele está super de boa. Eu acho que dói mais quando o couro cabelo não está tão legal. O que eu estou chamando de sunset hair, cabelo de pôr do sol. Será que vai ficar bom isso? Está bonito o pintado. Vamos ver como é que vai ficar depois de lavar. Foi um drama, porque a tinta que eu comprei achando que era roxa, quando botou no pote estava azul. Aí eu joguei vermelho e rosa pra ver se dava uma roxada. Arroxada é ótimo. Aí ficou essa cor aqui, que parece um gosto bem, bem escuro. Então a gente passou ele bem na raiz, assim, bem fininho. E depois foi rosa, vermelho, laranja e amarelo. Gente, molhado. Está bem escuro, né? Mas ele está bem degradê, ó. E claro, acho que isso aqui vai ficar mais claro. Eu até queria um pouco mais claro que isso, mas... Eu queria falar que está bonito. Tive que finalizar o vídeo em casa porque minha bateria do celular acabou no salão. Então eu quero mostrar pra vocês o resultado final. Meu plano era uma coisa a mais nenhum, mas acabou ficando. O roxo não funcionou, ficou meio estranho. A tinta era meio azul, a gente tentou misturar, não deu certo. Aqui tem uma camada de rosa, que acabou ficando bem pequena. Aí vai do rosa pro vermelho, pro laranja e pro amarelo, que na verdade ficou bem pouquinho. Tem mais atrás aqui, assim. Mas eu fiquei bem feliz. Ficou uma coisa meio pôr do sol, fogo. Curti bastante. E eu estava planejando ir pra lá pra fazer um cabelo mais neon e acabei saindo com o cabelo ruivo. Porque eu não era ruiva há um bom tempo. E curti. Estou gostando. Mas o neon ainda está vindo. Mas gostei bastante. E o que vocês acharam? Dizem nos comentários. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Faz todo o blog das redes sociais, tudo na descrição. Se inscreve no canal. Liga o sininho pra saber quando tem vídeo novo. E até a próxima. Mua! 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 Tchau, tchau.